Hoje, de ontem, termos ficado a conhecer um pouco melhor o mundo da Fatinha, hoje voltamos a receber Fátima Cardoso para a rubrica Dicas da Fatinha, devagar, devagarinha. Olá, Fatinha! Como está desde ontem? Cabeijinho! Gira e boa, como o helicóptero! Ah, tão linda! Gira e boa! Gira e boa, boa, boa! Olá, Portugal! E olá, público das comunidades portuguesas! Olá a todos, clandestinos, tudo e todos e todos e todos! Bom, eu tenho andado muito ocupada, na verdade... Então, Fatinha, porquê? Tenho andado à procura de coisas para a minha rubrica, não é? De notícias, de coisas... Mas confesso-lhe uma coisa, Jhonny... O quê? Fogo! Isto é mais difícil do que andar a andar de comer pão de lombo! Ai, andar de comer pão de lombo! A Fatinha tem tido dificuldade em arranjar assunto para as suas intervenções aqui neste belíssimo programa! Claro! Então, não é nada fácil ser o líder dos vitaitas! Antigamente era só o meu Carlos que me pedia opinião para tudo, não é? Como é que achas que me ficam estas calças? Como é que me achas que me fica o cabelo? Já disse! Sim, eu já sei que já disse, mas eu estava a fazer uma pausa dramática... Porque sim, porque eu tenho também pausas dramáticas para fazer... Mas o seu Carlos pede-lhe esse tipo de coisas? Pede-lhe a opinião sobre coisas que, por exemplo, perdeu? Não, por acaso também pede a opinião de coisas que recebeu... Ah... Do tipo... Aqui há atrasado-lhe umas cuecas daquela XXL de tromba de elefante... E ele passou a passar a vida a perguntar-me delas... Fica maluco, pois não se lembra onde é que é a esposa e eu é que tenho que andar a dizer... Pois, já vi que o... Porque ele também só não perde a cabeça porque está agarrado às cuecas... Ora, ora... E a tromba também porque está agarrada às cuecas, não é? Pois, com certeza... Mas já vi que o seu Carlos é um bocado distraído... Não é bem distraído, ele é assim mais aquela... Aquela coisa assim mais tímida, está a perceber? Aquela coisa... Mas pronto, agora também a minha opinião é importante para toda a gente, não é? Agora toda a gente... Por exemplo, ontem na rua passou uma senhora por mim e disse-me assim... Ó menina Fatinhas, o que é que acha do aquecimento global? E o que é que a Fatinha respondeu? Ó senhora, tenha juízo. Aquecimento global com este frio? Foi o que eu disse. Portanto a Fatinha acha que a terra não está a aquecer. Claro que não, Jone. Olha, a única... Claro que não, Jone, fogo. Eu gosto disso. Ah, estava a ver. Olha, agora anda a aprender a fumar. Não, fumo que isso faz mal. Estava a brincar, não posso dizer nada. Ah, então brinca à vontade. Eu não fumo, que fumo à mata. E fazer outras coisas também. Bom, diga lá então o que é que tinha disso. O que eu ia dizer é o seguinte... Agora já me perdi, o que é que você me perguntou? Eu sei lá. Ah, eu ia dizer, eu já sei. Mas acha que a terra não está a aquecer? A terra, a única terra que aquece é da Lagoa das Furnas nos Açores. Fazes ali um cozidinho, aquelas coisas enterradas lá para dentro, não é? Ui, meu Deus. Até mais. Eu quando me venho a conta do gás, eu penso logo em zerpar para lá. Já viu o que a gente poupava? Você já está pela hora da morte. Mas vamos às suas. E também eu tenho uma amiga minha que todos os dias faz bacalhau à brasa e ela gasta riso de dinheiro. Mas já está. Vamos lá então, mais dicas, Fatinha. Então vamos embora. Eu tenho uma dica x-p-t-o. Ai, que bom! Daquelas mesmo coisas. Que é assim, oportunidade única para comprar uma ilha nas Caraíbas a 45 milhões de euros. Oh, Fatinha, por amor disso, está a gozar com as pessoas. A ver se não é uma dica útil para os portugueses. Oh, 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 oh! Ah, agora parecia uma lá, sim. Ah, não é para casa. Ah, cabezinho. Olha. É lógico que é uma dica espetacular para os portugueses. Porque temos aqui o Ricardo Salgado. Queria chamar um papo. Um papo? Interessante. É, é igual. Um papo? É, se não te chamam-lhe um papo, chamam-lhe um pipo. Não, não era isso que eu ia dizer. Também não era-se o papo. Ajude-me lá, óbvio. Ia-te chamar um figo? Isso! Ah, pronto. Ia-te chamar um figo. Porquê? Porque ele fez aquela transferência daqueles milhões todos para o estrangeiro, não é? Portanto, sabe Deus a necessidade que ele tem agora de arranjar uma casita. Tá, mas em Portugal, gente com dinheiro para comprar essa ilha são para aí dois ou três. Não é verdade a Fatinha? Tem de dar dicas que sejam úteis para a maioria dos portugueses. Tipo o quê? Tipo como poupar na eletricidade? Exatamente, olha, isso é útil. Ó, Jone, mas isso é básico, é só não acender as luzes. Ah, também não é preciso tanto. Há coisas que se podem fazer para economizar a eletricidade. Por exemplo, desligar os aparelhos das correntes que não estão a ser utilizados. Ah, não me diga. Ouça lá, mas este é as dicas da Fatinha ou as dicas do Baião? Olha agora, olha agora, olha o malfeito. Eu só estava a dar-lhe um exemplo, Fatinha, não estava a dar dicas nenhumas. Raça da miúda, pá. Por acaso, eu até tenho aqui um artigo que eu trouxe, que eu faço os trabalhos de casa. Muito bem, tudo bem. Que fala sobre isso, como poupar energia numa casa. Então diga lá. Estou à procura da folha. Estou forte. Então é assim. Primeira dica. Fechar as portas e as janelas. Aí toda a gente consegue chegar. Mais dicas para manter a casa quentinha no inverno. Fatinha. Fechar as divisões da casa que não são utilizadas. A biblioteca, a sala do piano, o ginásio e por aí fora. Pronto, tudo bem. Acho que essa medida também não vai trazer grande poupança aos portugueses. Mais dicas, Fatinha. Mais dicas. Acorde-me depois, está bem? Que que é? Que que é? Vai no batalha. Bom, bom, bom. Para não deixar fugir o calor pelo chão, devemos colocar tapetes e carpetes em todo o lado. Tapetes de ar... 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 Arraio... Arraio... Que não sai daqui. De arraiolos. E tapetes perdas. Tudo alcatifadinho. Muito bem. Não podem ser tapetes de corda, por exemplo? Claro. Pode, só que não fica tão bonito. Ah, com certeza. Usar o forno em beijos-bicos. Do fogão, claro. Porquê? Porque os cozinhados são mais úmidos. E se usarmos o forno, o forno aquece o ar. Logo seca. Não é? Prontos. Eu, por exemplo, de novembro a fevereiro, faço bolos todas as noites. Olha, e quem não souber... E quem não souber fazer bolos? Temos pena, passa frio. Olha, agora não vou resolver o problema de toda a gente, não. Eu não chego para a encomenda. Ah, está bem, tudo bem. Mas podem, por exemplo, podem assar castanhas ou batata doce, por exemplo. Ah, vai começar. Já me estou a passar, mas é da cabeça. Outra vez as dicas de baião. Então e depois? Veja lá se lhe entra uma mosca. E depois, o baião também não pode dar dicas. Dicas e das boas. Não é nada disso, Fatinha. Não chatei que a vida é curta e o carnaval são três dias. Nós estamos só a conversar. Então... Nós estamos só a conversar, vá. Não, não estamos a conversar. Eu estou a conversar. Você está a desconversar. Quer dizer, apaga um pabipac e manda habitat se você tira mais palavras da boca? Eu não tirei nada da boca, desculpa. Bom, deixá-me já os perdas hoje. Alguém me viu meter a boca nas palavras da Fatinha e tirá-las? Nunca. Pronto, eu peço desculpa. Continua lá com as suas dicas que nós temos mais o que fazer. Bem, quando quem não souber fazer bolos pode fazer castanhas. Ou batatas doces. Pois. No forno. Pois. Que giro, nunca tinha pensado nisso. Claro. Esta rúbrica é as dicas da Fatinha, não é do baião? Ah, obrigado Fatinha, pela sua simpatia. Hoje ficamos por aqui, voltamos sexta-feira, mas volto mais bem. Olha, toma um grão, grão. Vou tomar becúnis. Adeus, Fatinha, não fica assim. O que vale é que eu gosto mais de ficar de chocolate. Minha gente, pera, 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 pera. Pera, pera, que ela ainda não acabou. Eu não posso ir embora sem me despedir, que isto é falta de educação. Bitaites da Fatinha na sexta-feira, os meus bitaites e os bitaites da minha pessoa. Adeus, público do Portugal, público das comunidades portuguesas e clandestinos. Adeus. Um rolar de beijo.